Não, prometo que você não... Oi? Um dia eu ligo, calma. Pode ir, fique à vontade. Sim. Quanta regra, né? Bom dia. Bom dia. A CIDADE NO BRASIL 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 Deve ser irmãos Olha a situação Então, esse é o que eu mais gosto. Ah, e tem casca também, né? Você viu? Esse aí é o esquilinho também. Eu amo esse esquilinho. Mudaram as estações Nada mudou Mas eu sei que alguma coisa aconteceu Tá tudo assim, tão diferente Se lembra quando a gente Chegou um dia a acreditar Que tudo era pra sempre Sem saber Que o pra sempre Sempre acaba Mas nada vai conseguir mudar O que ficou